Música 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 É o Cadu Música Cadu 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 acorda Então Dona Graça não vim fazer compras não Eu vim saber noticia do Cadu Sério tem noticia dele? De jeito nenhum Ai Dona Graça não acredito Não Tô muito fraco Tá fraquinho Você não comeu nada hoje não? Nada? Igor fica aqui com ele meu filho Eu vou comprar alguma coisa na minha série pra ele comer Ele tá muito fraco Senhora Ele tava lá na feira esses dias Eu até ajudei ele Ele tava com muita fome, tava frágil Eu até tive vontade de levar ele pra minha casa Mas eu já tenho muitos meninos aí em casa E eu... Mas eu disse pra ele que onde eu visse ele eu ajudava ele Música 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 Por que tu ia barroando na mulher? Não, não, agora eu não posso dizer não que eu tô muito apressada Eu queria só um suquinho e um pãozinho Muito rápido, por favor Amor minha filha, eu nunca te vi Tu tão agitada desse jeito O suquinho é ali né? Você pode contar, tá certo? Tá certo Eu tô de agulhar que eu tô notando que você tá com muita pressa Calma Cadu, vai tá tudo certo A mamãe vai comprar comida pra você Pelo que eu tô vendo você não está nada bem Música Música Você pegou um pouco de agulhado Que foi Música Mas eu vou tentar saber Pode tirar o suco lá, vai Pode Ai meu Deus, meu Deus Tá com muita pressa? Então tome assim Depois eu vou contar Depois eu conto tudo, viu? Tchau, dona Graça Obrigada O que foi que aconteceu? Essa mulher tá com muita pressa desse jeito Alguma coisa aconteceu E depois ela disse que não sei Ah, meu Deus Tem um fericó Seja coisa boa, não coisa boa Hoje um dia tá prometendo Muita coisa boa, tomara Tava muito frio ontem A casa que eu congelei aqui Calma, cadu, vai dar tudo certo Ainda bem que o momento a senhora chegou Cadu tá muito fraco Cadu Cadu Olha, amor Vou até abrir pra você o suquinho Cadu, onde é a sua casa, Cadu? Cadu, onde é que tu mora, Cadu? Eu sei lá, gente Eu sou abandonado Oh, meu Deus E agora? E o que a gente vai fazer? Eu não sei, mamãe Meu Deus A gente não pode levar ele pra casa E se a mãe dele chegar, né? É verdade Se tivesse pelo menos alguém que estivesse disposto a ficar com ele Tão lindo Já tenho dois filhos Pra mim seria muito difícil ficar com três crianças lá em casa Cadu Tua história vai mudar Tu vai conseguir uma casa, viu? Demorando A família também Inga, muito obrigada Você é o único amigo que eu tenho Tá certo, Cadu Você também é meu amigão Vamos, Inga, vamos A gente volta pra saber como ele está As pessoas na casa da sua avó Tchau, Cadu Tchau, Caduzinho Vai estar ali de volta aqui pra te ver, tá bom? Muito obrigada, vocês são muito bons Beijo, Cadu Tchau, Cadu Meu Deus, que situação dessa criança Tchau, Cadu 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 Tchau, Cadu